Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre esses dois discos aqui. Eu vou falar para vocês sobre discos para roçadeira. Muitas pessoas têm dúvidas de qual disco comprar, qual o tamanho desse disco, furação e valores. Então eu vou falar tudo isso para vocês nesse vídeo aqui. Mas antes, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e dar um curtir neste vídeo. Bom gente, vamos começar pelo disco, que se chama disco mesmo, disco para roçadeira. Esse aqui é o modelo, é uma marca que eu trouxe, pode ter várias outras marcas, mas quero só mostrar para vocês qual o formato desse disco. Esse daqui então, lâmina para roçadeiras. Essa daqui ela possui 80 dentes, então ela tem uma quantidade de dentes bem maior do que muitas pessoas costumam utilizar. Essa lâmina, gente, é uma lâmina específica para roçadeira. A furação dela, eu vou mostrar aqui atrás melhor para vocês. A furação dela é de 25.4, ou seja, é o furo de 1 polegada. E aí, vocês vão utilizar diretamente na roçadeira de vocês. Vou abrir aqui para mostrar como é essa lâmina. Tem até que tomar cuidado, gente, porque ela é bem pontiaguda mesmo, tá? Então deixa eu abrir ela aqui. Olha só como ela é. Essa daqui é a lâmina para roçadeira, tá? Então ela é toda pontiaguda, olha só os dentes dela, não tem vídia. São só pontas, são só dentes. Essa é a lâmina correta, específica para a sua roçadeira. Mas aí o que acontece? Muitas pessoas não sabem da existência dessa lâmina, porque ela acabou de ser criada. Acabou, sim, recentemente, há alguns anos, tá? Mas a vida inteira as pessoas utilizaram discos de vídia para utilizar na sua roçadeira. E aí, eu vou pôr esse daqui aqui. A gente pula, gente, para essa lâmina aqui. Esse disco aqui. Eu trouxe esse da Bosch. Já mostrei outros discos da Bosch e eu vi que vocês gostaram bastante. Então, hoje eu trouxe Bosch de novo. Esse daqui é uma lâmina de 40 dentes, ou seja, aquela era 80. Essa daqui é 40, mas ela também existe de 80 dentes, tá? E ela possui essas vidiazinhas aqui na ponta, olha só. Ela possui essas vidias. Então, muitas pessoas, na prática, acabam preferindo essa lâmina com vídia, porque diz que ela é mais resistente. Então, quando acaba pegando um mato ali que esteja um pouco maior, acaba ajudando a cortar esse mato. Então, facilita mais o serviço. Esse disco aqui também é de furação de 25,4. Deixa eu ver aqui. 25,4, que é a questão de 1 polegada. Aqui, ó. 25, 1 polegada. Gente, lembrando que lâminas para roçadeira existem de duas furações. 19 milímetros e a de 25 milímetros. Então, vocês têm que ter certeza qual é a furação para não comprar tanto a lâmina quanto o disco errado. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês, o tamanho desse disco. O disco, ele tem que ser de 9 polegadas e 1 quarto. Então, ele é de 9 e 1 quarto, furação de 1 polegada. Quanto aos dentes, a maioria prefere usar ou 36 ou 40 dentes. Então, vai aí da sua preferência também, tá bom? Bom, gente, então eu trouxe aqui hoje discos e lâminas para roçadeira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu trago mais nas próximas semanas. Até a próxima!